Faltam cerca de 20 dias para o início do ano letivo. A TCV foi ver como se encontra o movimento nas papelarias da capital do país. A fluência ainda é fraca, porém, os responsáveis pelas papelarias garantem estarem prontos para dar resposta à procura, mesmo para os utentes que decidem, à última hora, ir à procura de materiais escolares. Com o cronômetro em contagem regressiva para o início das aulas, as papelarias da cidade da praia têm testemunhado um movimento tímido por parte dos alunos encarregados de educação. Movimento que é característico desta época, que além da cultura dos cabo-verdianos de deixar por tudo por cima da hora, conforme realça os responsáveis os estabelecimentos, há também o fator dinheiro. Nesse momento ainda a decisão está um bocadinho fraco, como acho também que está lhe vingando ainda a fim de mês catiga, mas está razoável, está razoável. Na vista de ano passado, está razoável. Ok. Gente, se está bem, qual é o tipo de material que mais se está jovem? Mais é cadernos, ou seja, acho que em si todo o material, incluindo livros que nesse momento ainda nunca tinha disponível. Bom, no momento ainda o movimento está fraco. Como o nosso cabo-verdiano teria se tudo puso para a Ribadora, e se provavelmente de ali alguns dias, o movimento pode aumentar. Os materiais estão quase todos disponíveis, entretanto faltam os manuais escolares, que têm a previsão de estarem disponíveis a partir da tarde desta segunda-feira. Aham, mas não há essa falta de vir à distribuição de livros eficazes. Agora, dos restos, só tudo ali. A princípio, só a partir de hoje, que deve ser disponível. Previsão a partir deste ano? A partir de tarde, provavelmente, deve ser disponível. Os pais encarregados de educação que foram às papelarias com a dissidência realçam a importância e estão satisfeitos com o preço. Naquele é de grande importância, para morrer mais cedo, viver mais, melhor, mais tarde, gastar mais alguém, mais cheio, mais cedo, sempre mais bom, caça, bom material. A mim sempre, só o que não cumpre. Preço, só o bom preço, só o razoável. A bicha ainda perdeu cheio, a mim vende, também a gente vende, ainda bem gostei, a gente tem coisas mais pouco, ainda aproveito para quem fica na fila. A mochila gostei do ano passado, estava aí, também estava para batalhar. A TCV tentou entrar em contato com outras papelarias que mostraram-se indisponíveis.